Glauco André Van Burgh foi exonerado hoje após cinco meses na presidência interina do INSS. Van Burgh assumiu o cargo em fevereiro, com o desafio de reduzir a fila de quase um milhão de benefícios parados. Mas em vez de diminuir, houve um aumento de quase 9%. Além disso, uma reportagem do portal Metrópolis mostrou que Van Burgh estaria usando passagens pagas com dinheiro público para viajar ao Rio de Janeiro e cumprir compromissos particulares. Como ministrar aulas em universidades. Ele negou as irregularidades. Segundo Van Burgh, a saída foi acordada com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Van Burgh é servidor do INSS, mas chegou ao comando do órgão por indicação política do deputado federal Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, na tentativa de agradar a bancada do partido. Só que a escolha dele não foi bem recebida por servidores do INSS, que alegam indicação por critérios políticos e não técnicos. O nome dele também era alvo de críticas do PT desde a indicação. O substituto de Van Burgh é Alessandro Stefanuto, diretor de Orçamento, Finanças e Logística do INSS. Obrigado. 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 Obrigada.